Segunda edição do Fala Inscrito no Ar, um quadro que felizmente já começou fazendo sucesso, quase 150 vídeos recebidos por mim, ontem na primeira edição já respondi dois deles, quem ainda não conferiu é só clicar no card aqui em cima ou vai aparecer o link também no final do vídeo. E como disse ontem, para agradecer o engajamento de vocês, a participação nesse quadro que vai ao ar todo sábado nessa primeira semana, rodada dupla, então estou aqui respondendo mais um vídeo recebido pelo WhatsApp. Cortando o papo furado, eu quero saber qual é a pergunta que meu amigo Gilberto do Paraguai quer fazer, vamos lá! Boa noite Renato, como te vai? Eu sou Gilberto Carvalhar, te falo de São Pedro do Paraguai, para você, dos campeões de Bellator, quem teria a melhor chance de ser campeão contra um campeão da UFC? Saludos a todos os de sexto round! Em primeiro lugar, muito obrigado pela participação Gilberto, fico muito feliz de saber que alguém de língua espanhola acompanha de perto o sexto round. Mas vamos começar logo o exercício de imaginação dos campeões e campeãs do Bellator contra os campeões e campeãs do UFC. Já adianto que acho que isso nunca vai acontecer, uma copromoção entre Dana White e Scott Coker. Dana White já fez isso no passado, quando ele era o número 2 e o Pride japonês era o número 1, mandou o Chuck Liddell para participar do GP, mas agora que ele é número 1 disparado, quase um monopólio, duvido muito e muito mesmo que ele daria esse cartaz para o rival. Começando de cima para baixo, no peso pesado, temos Steve Miotic contra Ryan Bader. E vocês podem me chamar de malucos, mas acho essa maluta bem parelha e bem complicada. Em primeiro lugar, Bader é um wrestler mais condecorado que o Miotic. Ele foi duas vezes All-American, então por mais que o Miotic seja maior, não vejo ele arremessando o Bader de um lado para o outro. E falando em ser maior, a diferença de tamanho entre eles não é tão grande assim, mesmo com o Ryan Bader sendo um meio pesado de ofício, que está só fazendo um bico na categoria de cima, porque o nível de competição no Bellator não é tão grande. A única medida muito discrepante entre eles é de envergadura, porque o Miotic tem 1,93m e o Bader tem 1,89m, 4cm de diferença. Na última atuação dos dois, eles pesaram virtualmente a mesma coisa. O Steve Miotic chegou com 104kg para revanche com o Daniel Cormier, queria chegar mais leve para tentar diminuir a diferença de velocidade. E o Bader, por sua vez, bateu 103kg contra o Tshake Kongo, diferença de 1kg. Agora, a envergadura do Bombeiro é 2,03m e do Ryan Bader 1,88m, mas notem que a envergadura do Daniel Cormier é 1,84m. Ele é menor ainda do que o Ryan Bader em todas as medidas, e nocauteou o Miotic na primeira luta e ganhou todos os rounds do Miotic na segunda até ser nocauteado. E é exatamente por isso que acho que o Ryan Bader, também mais jovem do que o Miotic, poderia ser um problema, pela diferença de velocidade, explosão. É o que eu digo, com mais 100kg, quase todo mundo tem punch, né, pegada, e o Ryan Bader ficou bem técnico em pé, ainda é um baita wrestler. A gente viu exatamente do que ele é capaz contra pesos pesados, né, dominou completamente o Matt Mitrione em 3 rounds, e deitou Fedora Emelianenko na primeira colisão, com 30 segundos de luta. E o Bader também tá num céu de brigadeiro, na melhor fase da sua carreira, não perde há 4 anos desde que foi nocauteado pelo Anthony Johnson. Eu disse isso recentemente no vídeo aqui do canal, que a frase que vem do boxe é velocidade mata, e tem um motivo pelo qual alguns dos maiores pesos pesados da história do boxe vem da categoria de baixo, ou são leves e considerados pequenos pra categoria. E a mesma coisa no MMA, né, alguns dos maiores pesos pesados da história. Fedora Emelianenko, Minotauro, Randy Couture, e o próprio Daniel Cormier não são caras massivos. Mas por outro lado, também não dá pra ignorar o punch do Miotic, que é um pugilista amador, também foi um excelente wrestler. Me chamem de maluco, mas pra mim essa aqui é bem parelho. Talvez 55 a 45 Miotic, ou 50 pra cada. Só abrindo um pequeno parênteses aqui, se o campeão fosse o Daniel Cormier, pra mim ele seria bem favorito contra o Ryan Bader, porque muda completamente o jogo. Diria que é a Cormier 65 a 35, porque não vejo nada que o Bader possa fazer melhor do que o Cormier. Nos meio pesados, Ryan Bader de novo. Ele é duplo campeão do Bellator, mas aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Estamos falando de John Jones. E nessa aqui não há ineditismo. Eles já se enfrentaram em 2011 no UFC 126, e não foi muito competitivo. John Jones atropelou o Ryan Bader. Botou pra baixo, olha só, e finalizou com uma guilhotina. Ah, Renato, mas o Bader evoluiu muito. Não é mais o mesmo lutador. Mas o John Jones, com 9 anos de bagagem a mais, também. Bader não é maior, não é mais rápido, não vejo ele quedando, não vejo ele nocauteando, e acho que ele seria novamente dominado pelo melhor meio pesado da história do esporte. Passando pro peso médio, temos um duelo muito mais interessante do que a maioria imaginaria. O clássico striker vs grappler, com Israel Adesanya, campeão, multicampeão de kickboxing, contra o campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, Rafael Lovato. Invicto no MMA 10-0, bateu Ghegar Moussassi na última rodada, e é um peso médio enorme, né? Um cara de 1,90m e muito pesado. Venceria a luta, basicamente, quem conseguisse mantê-la na sua praia. Se o Rafael Lovato consegue encurtar a distância, grampear no Israel Adesanya, também é um abraço. Não sei se o Adesanya sobrevive. Por outro lado, se o nigeriano evita o abafo com a sua constante movimentação, em pé tem tudo pra ser um massacre. Mas o que torna as coisas interessantes é que ele conseguiu dominar Ghegar Moussassi via grappling na sua última rodada, e o Moussassi é muito melhor grappler do que o Israel Adesanya, que ainda é meio cru no setor. E voltando pra aquele papo que o peso importa muito na luta agarrada. O Adesanya é um peso médio, alto, com boa envergadura, mas bem leve, ele é muito franzino. E o Rafael Lovato, no dia da luta, provavelmente estaria de 5 a 10 quilos mais pesado também. Sei não, hein? Mas como a luta começa em pé, ainda daria uma vantagem pro Adesanya. Talvez aí 60 a 40. Agora, se o campeão fosse o Moussassi, que coisa! A gente teria dois strikers de elite, por mais que o Adesanya seja mais condecorado, o Moussassi tem um kickboxing do nível de pelo menos equilibrar, manter as coisas competitivas em pé. E o Moussassi, como eu disse, é muito melhor grappler. Poderia enganar bem, fintar legal, pra tentar botar o Adesanya pra baixo. Na minha opinião, o Moussassi motivado, com a cabeça no lugar e tal, é praticamente 50 a 50. E na categoria até 77 quilos, temos um dos casamentos mais interessantes de todos esses. Camaru Usman contra Douglas Lima. Se fosse só trocação, o brasileiro seria muito favorito. Acho ele um striker muito melhor, mais habilidoso, mais completo, competente. chuta muito bem, mais rápido. O Usman tem boas mãos, pega pesado e tal, mas em pé, acho que ele seria completamente engalbelado. Mas aí tem o wrestling de elite do pesadelo nigeriano, que estaria ameaçando o brasileiro, que é a faixa preta de jiu-jitsu, mas no MMA floresceu como um striker a todo momento. E não só botando pra baixo, mas clinchando, pressionando contra a grade, tirando a força e a potência dos golpes. O Usman faz muito bem esse jogo e a gente sabe que esse é exatamente o ponto fraco do Douglas Lima. Sua última derrota em 2018 foi pro Rory McDonald e conseguiu botá-lo pra baixo de novo e de novo. E o Rory McDonald não é o wrestler que o Camaru Usman é. Então não tem como fugir do lugar comum. Usman seria favorito, talvez 60 a 40, 55 a 45. E antes de falar das categorias mais leves masculinas, vou falar sobre as femininas. Temos duas campeãs. No peso mosca, a invicta Havaiana, Grappler e Limalei McFarlane. Muito habilidosa, muito talentosa, tá tirando onda no Bellator, mas contra a Valentina Tchavichenko, meu amigo, não rola. Pra ser sincero, não acho que seria muito competitivo. A Havaiana provavelmente seria embrulhada pra presente. Valentina, muito, muito favorita, 80 a 20, 90 a 10, coisa do tipo. No peso pena, a coisa já fica mais interessante. Julia Bud é uma striker bem grande pra categoria, pega pesado e tem boa defesa de quedas. Acho que daria a luta com a Amanda, sim. Ela vai enfrentar a Cris Ciborg no dia 25 de janeiro, né? E a Ciborg é a favorita, então pode estar nos últimos dias do seu reinado, mas a Amanda teria que quebrar a cabeça de alguma forma. De repente, misturar as ações exatamente como fez contra a Germaine de Randomique. No papel, era a striker superior e a gente viu que a Amanda teve muitas dificuldades em pé. Mas, de novo, a Amanda é uma lutadora de MMA mais completa quando precisa da queda. A gente viu que ela consegue ter esse recurso e tem a sua pesada mão direita que pode derrubar com qualquer golpe singular. Então, a Amanda é 65 a 35. Voltando pro masculino, o belator não tem categoria peso mosca, né? Até 57 quilos e na categoria até 61 quilos não há campeão. Que hoje, Origushi, que era o detentor desse cinturão, teve uma lesão no joelho e abriu mão. Então, o cinturão está vago. Mas aí eu peço permissão a vocês pra forçar uma barra. Em primeiro lugar, é inegável que o nível de competição no UFC é mais alto, né? Pelo número de atletas contratados, pelo nível das contratações feitas, também pelo que é investido em categoria de base, né? Os centros de performance, tem um Las Vegas, tem um agora em Xangai, vai ter um no México. Os caras têm muito mais cash pra investir, é uma companhia bilionária e isso, obviamente, é convertido em qualidade dentro do octógono. E essa introdução toda foi só pra dizer que, na minha opinião, Patrício Pitbull, duplo campeão do Bellator até 66 e 70 quilos, o maior lutador da história dessa franquia, tem todos os números, todos os recordes, teria a melhor chance de vestir um cinturão do UFC com 61 quilos. E ele, que é um peso pena de médio pra pequeno, chegaria a esse peso com esforço, não seria fácil, ok, dieta, desidratação, mas tranquilo, mantendo as suas faculdades físicas e sem grandes perdas. E pode chocar vocês o que eu vou dizer na sequência, mas entre Patrício Pitbull e Henry Cerrudo, o meu dinheiro está no Patrício. O brasileiro é muito mais experiente no MMA, é maior, não cansa, é muito superior tecnicamente em pé, muito mais contundente em pé, dificílimo de ser posto pra baixo, tem uma das melhores defesas de quedas da história do Bellator e no chão é um faixa preta de jiu-jitsu de alto nível. É óbvio que essa luta não ia rolar mesmo se eles estivessem no mesmo evento, porque Patrício e Henry Cerrudo são muito amigos e companheiros de treino. O Henry Cerrudo está agora em Natal, Rio Grande do Norte, só pra treinar com o Patrício. Mas em entrevista recente ao repórter Guilherme Cruz, meu amigo do site MMA Fight, o próprio Henry Cerrudo de forma sutil e elegante confessa que os treinos dele com o Patrício são dos mais complicados. E o Triple C mesmo dizendo que pode vencer qualquer um no mundo no peso mosca, peso galo e peso pena admite que talvez a sua grande complicação fosse exatamente o Patrício. Então pra mim o cenário é esse e ficaria com o irmão Freire mais novo, Patrício 60 a 40. Mas vamos com o que temos em mãos e no peso pena Alexander Volkanovski, o australiano que acabou de derrotar Max Holloway contra o próprio Patrício Pitbull. E nesse casamento, meus amigos, o meu dinheiro estaria de novo no brasileiro. Volkanovski é sim mais forte, mais imponente fisicamente, não cansa, muito bom em pé, bota pra baixo com qualidade, trava muito bem o jogo na grade, mas o Patrício pra mim é mais técnico, mais rápido e mais potente. Como digo que estilos fazem luta, pra mim o Max Holloway seria uma luta bem pior pro Patrício do que o Volkanovski. Se fosse Holloway e Patrício, talvez o meu palpite fosse no havaiano. mas o Volkanovski, que é um cara do seu top e tecnicamente inferior, ainda vou com o Patrício. Talvez 55 a 45. E pra terminar, no peso leve, temos Habib, a águia, Nurmagomedov contra o mesmo Patrício Pitbull. E aí já acho que a diferença de força, peso, tamanho, pujança, já é muito grande. O Patrício não é, não foi e nunca será um peso leve, mas o bicho é tão bom, tão bom, tão bom, que ele consegue pra uma categoria que é longe de ser a dele e ainda nocautear o maior peso leve da história do Bellator no primeiro round. E eu tô falando do Michael Chandler, que pra muitos é um cara que casa bem o jogo com o Habib, que é um excelente wrestler, tem cardio pra dias, bate pesado também e não aguentou a mão do brasileiro. Acho sim Habib bem favorito, é um cara extremamente pragmático, que encurta muito bem, se joga nos adversários, não deixa ninguém respirar e ali na troca de força o Russo estaria em grande vantagem, mas também não contem o Patrício como mosca morta aqui. A gente viu do que ele é capaz contra o Chandler na luta contra o Ben Henderson, que já lutou de meio médio, o primeiro round foi extremamente equilibrado até ele ter uma lesão. Habib teria que ter cuidado, ser cauteloso, evitar certo tipo de movimentação, não telegrafar tanto as entradas de quedas, porque o Patrício também defende bem e é muito arisco, mas no final das contas ainda acho o Russo bem favorito, talvez 65 a 35. Enfim, espero ter respondido de forma satisfatória a dúvida do amigo paraguaio Gilberto. Claro, como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Quais campeões do UFC venceriam e quais perderiam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Pessoal, continuem mandando vídeos para o WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo. Tenho dezenas de vídeos salvos, vocês vão mandando as boas perguntas, eu vou salvando também, vou separando que todo sábado eu respondo uma, duas perguntas, se forem parecidas, eu vou aglutinando e a gente vai tocando o barco. Para saber como vocês devem gravar esse vídeo, é só clicar no card aqui de cima. Na primeira edição do Fala Inscrito, que foi ao ar ontem, falei sobre John Jones contra as grandes lendas do Pride, Maurício Shogun, Vanderlei Silva, Ricardo Arona e também Anderson Silva. Como Bones performaria em luta contra todos esses nos Estados Unidos e no Japão, vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Como sempre, muito obrigado a todos vocês pela companhia, um grande abraço e até essa segunda-feira quando voltam as resenhas. Até lá!